Quando o sol sai lá nos montes E a noite terminou Mais um dia de alegria A viver sem rumo vou O sol bate no meu rosto Faz vibrar todo o meu ser Da manhã eu sinto gosto Da vontade de correr Uma pombinha branca Passa no céu a voar Uma pombinha branca Voando livre no ar Não tem ninguém que vive tão bem Minha casa no horizonte Meu tesouro, minha fé Nas estradas e nos montes O meu carro são meus pés Uma pombinha branca Uma pombinha branca Voando livre no ar Não tem ninguém que vive tão bem Não tem ninguém que vive tão bem Minha casa no horizonte Minha casa no horizonte Meu tesouro, minha fé Nas estradas e nos montes O meu carro são meus pés Uma pombinha branca Passa no céu a voar Passa no céu a voar Uma pombinha branca Uma pombinha branca Não tem ninguém que vive tão bem Passa no céu a voar Passa no céu a voar Passa no céu a voar